A indicação do livro da semana, O Poder do Pensamento Positivo, é um livro de Norman V. Stampil. Ele é professor e ele é um doutor em terapêutico espiritual. Tornou-se popular através da sua colaboração da imprensa, rádio e televisão pelos admiráveis volumes que reuniu as pessoas que ele reuniu em suas palestras. Milhões de pessoas agradecem os conselhos dele. Ele fala nesse livro sobre ter confiança com você mesma, acabar com a exaltação e a agitação, ter constante energia, empregar a fé na cura, acabar com as preocupações, fazer pessoas gostarem de você, recorrer ao poder supremo, criar a sua própria felicidade. Então ele te dá autonomia e diz também que a partir do pensamento positivo, você consegue melhorar a sua vida, os seus relacionamentos. Então eu li esse livro em 2014, escrevi até que é Uma Mente Sadia, Uma Vida Plena e Feliz. Ele fala muito a questão dos nossos pensamentos, de como eles interferem no nosso processo de cura, na nossa saúde, no nosso relacionamento, enfim, super indico o poder do pensamento positivo.